Por todas aquelas pessoas que têm tido muita luta na mente e que não sabem muitas vezes como se livrar das lutas que estão tendo na mente, muitas pessoas pedem para mim, pastor Me ajuda, ora por mim, eu não consigo me livrar dos pensamentos ruins da minha cabeça Eu queria ler para vocês, lá em 1 Samuel capítulo 16, versos 14 em diante um trecho da palavra de Deus que nos ensina como é que os inimigos, como é que os demônios são afastados da nossa vida Bom, o texto diz assim, está falando de Saúl, que quando o Espírito de Deus saiu dele os demônios o atormentavam, diz assim Tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava Então os servos de Saúl disseram Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará E te acharás melhor Diz Saúl a seus servos, buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem e trazeimo Então respondeu um dos moços e disse Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra Sisuda em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo Envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito E enviou-os a Saúl por intermédio de Davi, seu filho Assim Davi foi a Saúl e esteve perante ele Este o amou muito e o fez seu escudeiro Saúl mandou dizer a Jessé Deixe estar Davi perante mim, porque me caiu em graça E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus Vinha sobre Saúl Davi tomava a harpa e o dedilhava Então Saúl sentia alívio e se achava melhor E o espírito maligno se retirava dele Queridos, o que Saúl fez foi muito grave Ele pecou seriamente com o Senhor E naquele tempo o espírito santo não habitava permanentemente nas pessoas Somente nos reis, nos profetas, naqueles que eram ungidos por um propósito Mas quando o espírito santo sai Um espírito maligno, este da parte Não significa necessariamente que Deus tenha enviado Mas pode significar também que Deus tenha permitido Ou seja, porque nada debaixo desta terra acontece sem a permissão de Deus Então, Saúl ficava absolutamente atormentado Foi quando o aconselharam a buscar alguém que tocava bem E que de fato era um adorador E quando Davi veio e ele tocava e cantava Os salmos, provavelmente, para Saúl, o espírito maligno não aguentava a presença da adoração E ia embora E aqui fica claramente uma evidência de que não era Deus que estava determinando que aquele espírito atormentasse Porque senão o espírito não sairia quando Davi cantasse Não, o espírito, ele tinha a permissão Para atormentar Saúl Provavelmente pedia a permissão Ia até o Senhor para dizer Posso atormentar a Saúl? E ele dava Deus dava permissão Porque Saúl abriu brechas Mas a lição que nós vamos tirar daqui Quando orarmos É que a adoração A adoração faz com que os demônios vão embora, meus queridos Por quê? Porque Satanás não suporta a adoração Porque ele era o líder da adoração nos céus antes de cair Então, quando alguém adora genuinamente, de coração, quebrantado na presença de Deus Saiba que todos os espíritos malignos vão embora Eu me lembro também de uma outra situação em que o rei Josafá tinha que enfrentar exércitos muito poderosos E Deus disse para ele, vai para o campo de batalha Mas nesta peleja vocês não terão que lutar Somente adorem e vejam o livramento que eu vou dar E ali ele mandou o povo adorar E veio um espírito de confusão no exército dos inimigos E eles lutaram contra si e contra o outro E foram derrotados Então, meu querido, minha querida Deixa eu te dizer uma coisa Deus está no trono, Deus está no céu Ele te ama, Ele se importa com você Então, não tenha medo de buscar ao Senhor Não tenha medo de adorar ao Senhor Quando você estiver atormentado Quando a sua alma estiver atormentada por inimigos Por acusação Abra a tua boca Feche os seus olhos Comece a adorar Comece a glorificar A exaltar o nome do Senhor Se você puder, coloque um louvor Ou então ore comigo aqui Ou cante comigo em adoração Porque eu tenho certeza que Deus vai encher a sua vida Ao invés de você estar cheio de tormento Você vai ser cheio de adoração E os espíritos malignos vão te deixar Vão deixar e te atormentar Porque eles não suportam a presença de Deus E nem a adoração ao nosso Deus Amém? Senhor meu Deus Com teu maravilhado Contemplo a tua imensa criação O céu e a terra Os vastos oceanos Fico a pensar Fico a pensar Em tua perfeição Então minha alma Canta a ti Senhor Grande os és tu Grande os és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grande os és tu Grande os és tu Ao caminhar Nas matas e florestas Escuto as aves todas a cantar Olhando os montes Olhando os montes Vales e campinas Em todo vejo Em todo vejo Teu poder Sem par Cante comigo Então minha alma Canta a ti Senhor Grande os és tu Grande os és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grand os és tu Grand os és tu Grand os és tu E quando enfim Jesus vier em glória Ao lar celeste Então me transportar Adorarei Prostrado E para sempre Grand os és tu Meu Deus Hei de cantar Então minha alma Canta a ti Senhor Grand os és tu Grand os és tu Grand os és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grand os és tu Grand os és tu Deus é grande Meu querido Senhor agora Eu quero interceder Pelos meus irmãos Pai Espírito Santo De Deus Vem e enche a mente Deles Com a tua alegria Oh Pai Com a fé Com a paz Com a tua presença Que toda Toda tormentação Senhor Todo tormento Saia da vida deles Em nome de Jesus Senhor Enche a nossa alma De alegria Oh da tua presença Como Davi Senhor Cantou e os demônios Foram embora Eu quero profetizar Na vida dos meus irmãos Oh Deus Que eles serão livres De tormenta Em nome de Jesus Senhor meu Deus O Deus Maravilhado E nós vamos ficar Fico a pensar Nas obras De tuas mãos O céu e a terra Os vastos oceanos Fico a pensar Em tua perfeição Cante então minha alma Então minha alma Canta-te Senhor Grande ouço és tu Grande ouço és tu Então minha alma Canta-te Senhor Grande ouço és tu 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 Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe